Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar em mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, tu és adorado, Jesus, em tua presença, Senhor, eu quero estar, Senhor, todos os minutos, Pai, aleluia. Aleluia, existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Diga pra o Senhor, Jesus, que é na presença dEle que você deseja estar. Oh, Senhor, em tua presença, Deus, oh, Senhor, em tua presença, Deus, oh, Senhor, em tua presença, eu quero estar, Senhor. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro aconchegado ao teu coração, em tua presença, Deus, oh, Senhor, em tua presença, Senhor, Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, Aleluia, 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 ale Vou me esconder, tu és meu prazer Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Aleluia Jesus, aleluia Jesus Santo é teu nome Senhor, aleluia Jesus Aleluia Jesus Ela vai cantar o hino da vitória Senhor Porque nós temos em ti Jesus Aleluia, aleluia Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier De afogar Ele vem com toda autoridade e manda calvar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés e juntos puderam cantar O hino da vitória Quando este pé tem calmar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o ar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te anotar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passar Então vão te apagar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado com os pés e juntos puderam cantar Chame este homem com fé Chame este homem com fé Só ele abre o ar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passar Então vão te apagar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado canta Aleluia, aleluia, aleluia Senhor, a igreja, oh Pai A igreja é mais que vencedora Senhor, oh Deus Do outro lado canta Senhor, oh Pai 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 Senhor, oh Pai